A Semana de Arte Moderna, ocorrida em 1922, foi um dos marcos do modernismo no Brasil. E para celebrar os 100 anos desse evento histórico para a cultura brasileira, iniciamos hoje uma série de entrevistas sobre o assunto. Eu sou João Rodrigues e o tema desta edição especial do nosso podcast é a Pintura e a Semana de Arte Moderna. O evento ocorreu entre 11 e 18 de fevereiro de 1922, na cidade de São Paulo. A semana também foi marcante por integrar várias expressões artísticas, como pintura, escultura, literatura e música, de modo que todas se influenciaram de alguma forma. Além disso, os idealizadores do movimento foram artistas brasileiros que começavam a ganhar renome e se tornaram verdadeiras lendas posteriormente. Nosso entrevistado é o professor Edson Mota, docente da Universidade Federal do Rio de Janeiro e formado em Conservação e Restauro pela Universidade de Londres. Seja bem-vindo, professor Edson! Muito obrigado a todos vocês. Nossa pergunta inicial foi elaborada por Martim César Feijó, professor de comunicação da FAAP e doutor em comunicação pela USP. Ele gostaria de lhe ouvir sobre qual a importância do debate sobre a Semana de 22 para a sociedade brasileira. Quais os principais ensinamentos históricos? É uma oportunidade de se evitar o foco excessivo na Semana de 22 e pensar a Semana de 22 como uma manifestação artística que representa um determinado grupo de intelectuais, empresários, uma parte da sociedade é representada por ela pela Semana de 22. Mas a sociedade brasileira é muito complexa. Ela tem outros grupos, outros segmentos de classe, outros grupos sociais, outros grupos de intelectuais formadores de opinião que se fazem representar por uma arte tradicional, acadêmica, muito calcada nas tradições europeias do século XIX. Então, o que é a oportunidade de pensar, se tivermos que pensar a arte moderna, eu diria que temos que pensar a arte moderna como um dos pilares das manifestações artísticas brasileiras que são múltiplas, complexas e representam a complexidade e a multiplicidade do país. A arte moderna vem ganhando muito protagonismo, especialmente agora, faz uns 100 anos, etc. Mas eu acho que é a oportunidade de você pensar a arte moderna brasileira, a Semana de 22, no contexto de outras manifestações artísticas. Naife é uma palavra francesa que tem o significado de ingênuo ou inocente. Possui características baseadas na simplificação dos elementos e costuma exibir grande quantidade de cores, valorizando a representação dos temas cotidianos e manifestações culturais do povo. Como a Semana de Arte Moderna se relaciona com a arte naife? Essa pergunta é de Lucília Garceis, escritora e doutora em linguística aplicada ao ensino da língua portuguesa. Pois é, essa é uma pergunta complexa, delicada. Vou começar falando de uma pintura naife, de uma pintora naife, que é de Janira. A de Janira é uma pintora moderna e, ao mesmo tempo, uma pintura considerada naife. Eu diria o seguinte, para usar uma metáfora geométrica, eu diria o seguinte, a arte naife e a arte moderna tangenciam-se. Eles se tocam num determinado momento. A parte formal, a parte cromática, o tema, a iconografia, elas são compartilhadas entre as duas tendências. A única diferença é que a arte naife é, como o nome já diz, mais ingênua, menos afeita às regras pictóricas. Enquanto que a arte moderna ainda tem regras pictóricas, e, quando ela rompe com essas regras, ela rompe sabendo como romper com as regras. A arte naife, que, em geral, não domina bem as regras, não precisa romper, porque ela já não domina. Então, ela manifesta essas regras espontaneamente. Há uma interrelação das duas e faz com que muita gente confunda as duas manifestações. Mas elas não são para serem confundidas. A arte moderna brasileira é extremamente sofisticada. Extremamente sofisticada. A arte naife é, como o nome já diz, mais ingênua, mais naife. As artes plásticas no Brasil, à época do início do movimento modernista, era marcada pelas fórmulas acadêmicas, importadas das grandes escolas e belas artes da Europa. Professor, agora temos a pergunta de Ivan Alves Filho, jornalista, historiador e escritor. A modernidade da Semana de 1922 se devia mais a fatores externos ou internos? Eu diria, para simplificar a pergunta, eu diria, essencialmente, para fatores externos. Anitta, Tarsila, Vicente Rego Monteiro, de Cavalcante. De Cavalcante um pouco depois, né? Mas Vicente Rego Monteiro são artistas que estiveram no exterior. Anitta teve na Alemanha, teve em Nova Iorque. Tarsila também no exterior. Vicente também. Eles pegaram as influências modernas lá de fora, trouxeram para o Brasil e fizeram, e eu vou usar novamente a palavra um pouco fora do contexto, mas fizeram uma digestão antropofágica da arte europeia moderna. E, ao digerirem aquilo, fizeram para fora, eventualmente, uma arte moderna brasileira. Quer dizer, literalmente, dentro do espírito da antropofagia. O que é antropofagia? É pegar aquelas influências externas, digeri-las e transformá-las em Brasil. E foi o que os nossos artistas fizeram. Tarsila fez isso, pegou o Fernand Leger, transformou o Fernand Leger. A Anitta pegou o Homer Boss, transformou o Homer Boss numa obra dela. Vicente Rego Monteiro usou uma técnica raríssima, que é a técnica do Tuchlain, que era comum na Idade Média. Ele pegou aquilo e transformou numa coisa brasileira, usando referências à arte marajoara, à arte indígena brasileira. Então, a arte brasileira do período foi uma arte, literalmente, antropofágica. Os artistas envolvidos propunham uma nova visão da arte. Buscavam a identidade brasileira. Queriam quebrar os preconceitos vigentes no Brasil. Queriam também integrar as expressões artísticas. Todo movimento cultural de peso redefine a história precedente. Como os modernistas de 1922, e mesmo depois, reconsideraram as artes plásticas brasileiras dos períodos anteriores? E como isso se refletiu na sua própria criação? Essa pergunta foi elaborada por Luiz Sérgio Henriques, tradutor, ensaísta e um dos organizadores das obras de Gramsci. Não acredito que Tarsila, Vicente, Anitta tenham tido influências significativas da arte brasileira existente e instalada no país. Acho que eles, o que eles fizeram? Eles foram para fora. Tiveram essa oportunidade, né? Mesmo a Anitta, que não era aí, que ela tinha um padrinho ali, eles foram para fora e pegaram o que havia lá e transformaram em uma coisa brasileira. Eu acho que o legado deles é para o futuro, depois de 1922. Eles influenciaram as gerações pós-1922, mas eles não trouxeram grandes influências das gerações do século XIX, porque Anitta é uma artista que fez sua grande exposição em 1917. Então, eles não trouxeram essas influências, eles não pegaram. Quem pegou isso foi a turma do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, sim, o Rio de Janeiro pegou essas influências e transformou em uma coisa muito interessante, o Núcleo Bernardelli. Inclusive, foi fundado pelo meu pai, Núcleo. Então, eles pegaram aquelas influências tradicionais e transformaram em uma coisa relativamente moderna. Mas, não, não houve influência, ao meu ver, significativa da arte anterior sobre a arte pós, ou durante, e pós-moderna, a arte moderna. Sem a contribuição direta das artes plásticas, o movimento modernista dificilmente teria o sucesso e a repercussão que teve na evolução intelectual e artística do nosso país. Quais profissionais, ao longo desses 100 anos de Semana de Arte Moderna, influenciaram mais a nossa pintura? E como o fizeram? Cândido Portinari. Cândido Portinari foi um artista que influenciou muito. De Cavalcante também. Você tem Cícero Dias, que, na maior parte do tempo, morando em Paris. Mas também influenciou muito a arte brasileira. Esses artistas, Guignard, Alberto da Veiga Guignard, extremamente importante. Esses artistas são produtos indiretos, às vezes diretos, às vezes indiretos, da Semana de 22. Por exemplo, o de Cavalcante esteve presente na Semana de 22. Mas Guignard não, Portinari não, Cícero não. São artistas que inspiraram, mamaram na Semana de 22 e influenciaram as gerações posteriores, até os anos 60, talvez até 70. Em paralelo, claro que haviam outras manifestações importantes, por exemplo, concretos em São Paulo, neoconcretos no Rio, etc., inspirados por outras fontes, também no exterior. Quer dizer, os neoconcretos e os concretos em Max Bill. Que eram suíços. Então nós temos, mas os grandes nomes são, de fato, Alberto da Veiga Guignard, Emiliano de Cavalcante e Cândido Portinari. A Semana de Asso Moderna não criou uma escola com regras, não impôs uma técnica, não formulou um código, mas formou uma consciência, um movimento libertador a integrar o nosso pensamento e nossa arte na nossa paisagem, no espírito da nossa autêntica brasilidade. Qual mensagem final o senhor deixaria para os jovens historiadores interessados na Semana de Arte Moderna? Eu acho que a mensagem final, mais importante, ao meu ver, é não perceber a arte, a história da arte, as manifestações artísticas, de forma dogmática. A tarefa do historiador de arte é perceber o conjunto de manifestações artísticas, perceber que no Brasil você tinha um número enorme de artistas importantes, como, por exemplo, pintando ao mesmo tempo que os artistas modernos, estava pintando Rodolfo Amoedo, Eliseu Visconde. Então, são múltiplas manifestações artísticas. O que eu diria para o jovem historiador de arte é o seguinte, veja a multiplicidade das manifestações artísticas. Um, veja como essas manifestações artísticas têm raízes na multiplicidade da sociedade. Então, se o historiador de arte olhar cada manifestação artística e procurar entender quais as raízes sociais daquela manifestação artística, ele terá um quadro muito mais rico, muito mais completo e muito menos dogmático. Professor doutor Edson Mota, muitíssimo obrigado por sua participação em nosso podcast. João, foi um prazer enorme. Eu queria agradecer a vocês a oportunidade, uma oportunidade riquíssima para mim. Eu queria agradecer a todos aí da fundação, em particular do meu amigo Luiz Carlos Azedo, meu colega de militância política, meu colega de manifestações de estudantismo dos anos 70, e por quem eu tenho um enorme respeito. Obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast. Saiba mais sobre a FAP em fundaçãoastrogildo.com.br.